Música Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá? Que dívida é essa que temos que morrer pra pagar? Perguntaria também do que é que ele é feito Que não dorme, não come e assim vive satisfeito Por que é que foi que não nos fez do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Música 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 Música